O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 7 de maio. Governo do Rio reforça a mobilização de auxílio para o Rio Grande do Sul devido a forte chuva que vem castigando a região. Calbi Peixoto agora é patrimônio cultural carioca. Festa do Tomate vai mobilizar Pati de Alferes no interior do estado. O Bom Dia Alerj está começando agora. Bom Dia Alerj está começando agora. Os cidadãos gaúchos, vítimas das chuvas, desde o dia 3 de maio. Foram enviados recursos e efetivo para apoiar nos salvamentos. A Força Tarefa dos Bombeiros inclui 54 profissionais, 11 viaturas, 15 barcos, 5 picapes, 2 caminhões, um ônibus e materiais diversos de salvamento em desastre, além de um helicóptero capaz de operar em período noturno por instrumentos. O grupo tem profissionais da área de saúde e especialistas em resgate em desastres, com atuação em soterramentos, desabamentos, enchentes e inundações. A Polícia Civil enviou 10 agentes do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais e uma aeronave bimotor com capacidade para transportar oito passageiros. Em uma ação humanitária emergencial, o Rio Solidário também está unindo parceiros em uma força-tarefa para ajudar o Rio Grande do Sul. A instituição está mobilizando a solidariedade de todos para a contribuição via PIX. A Ação da Cidadania disponibilizou a sede na Gamboa, no centro do Rio, como ponto de coleta para doação de alimentos, água mineral, ração para animais, itens de higiene e limpeza. A campanha Emergências está mobilizada para arrecadação e distribuição de cestas básicas, alimentos prontos para consumo, insumos para cozinhas solidárias locais, água mineral, cobertores e colchões. Doações financeiras até o momento equivalem a mais de 400 toneladas. Outros pontos fixos de doação já estão em funcionamento no Estado gaúcho desde o início da tragédia, sob coordenação dos comitês locais da ação. Grande parte do material arrecadado no Rio de Janeiro será enviado com apoio da Força Aérea Brasileira ao longo da semana, assim como toneladas de alimentos e demais kits já adquiridos pela ONG, uma vez que as principais estradas de acesso ao Rio Grande do Sul permanecem bloqueadas. Com a ajuda do órgão, será possível encaminhar os recursos para áreas mais remotas e de difícil acesso. A ação da cidadania é composta de uma rede nacional de comitês, são mais de 3 mil organizações que atuam em todo o Brasil, e na região do Sul a gente tem uma atuação muito forte. Nossos comitês, desde o primeiro dia, estão atuando lá, entregando alimentos para as cozinhas solidárias locais, abrigos, organizações locais que precisam de ajuda, para fazer com que essa agilidade aconteça. A gente aqui arrecada os recursos nacionalmente e consegue direcionar esse recurso para a aquisição necessária naquele momento, e os nossos comitês locais conseguem fazer essa entrega. A gente também tem uma série de parcerias, acabamos de fechar uma parceria com a FAB, para envio de insumos aqui do Rio de Janeiro, direto lá para o Sul. Isso vai também chegar muito rapidamente para as organizações e regiões locais. Bom, você que está nos assistindo, a gente precisa do seu apoio. A gente pede sempre que vocês doem, preferencialmente em recurso, pelo nosso pix sos.acidadania.org.br ou pelo nosso site www.acidadania.org.br Toda a solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Os comerciantes do Rio esperam aumento de 5% nas vendas de presentes para o Dia das Mães em relação ao ano passado. A pesquisa foi realizada pelo CDL e pelo CIN de Lojas e mostrou que o valor médio das compras deve ser de R$ 150. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani para saber mais sobre essa expectativa do comércio. Bom dia, PV. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerjo. Olhando aqui pelo centro do Rio, Vicente, a gente já observa algumas lojas com promoções para esse Dia das Mães que é celebrado no próximo domingo, dia 12 de maio. Nesta manhã, a gente conversa com o presidente da CDL Rio, o senhor Aldo Gonçalves. Presidente, qual a expectativa de vendas em relação ao mesmo período do ano passado? Bom dia. Bom dia. Nós fizemos uma pesquisa junto com nossos associados, cerca de 250 lojistas, e é uma expectativa de crescimento da ordem de 5%. É claro que é uma expectativa de crescimento. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas, de qualquer maneira, é um estado positivo. E o que leva a esse otimismo dos comerciantes para esse aumento de 5% aproximadamente da receita, do número de vendas? Está havendo uma melhoria do ambiente de negócio, digamos assim. O nível de emprego melhorou bastante. Houve uma redução de juros, mais facilidade de crédito. Tudo isso leva também ao aumento do consumo. São fatores positivos para o consumidor e para o logístico também. Esse Dia das Mães é uma data importante para o comércio, assim como o Natal e outras datas comemorativas? Sem dúvida. A segunda data mais importante, logo depois do Natal, é o Dia das Mães. Depois é o Dia dos Namorados, que vem logo em seguida. Mas é extremamente importante, porque, finalmente, a pessoa mais importante que a gente tem para dar um presente são as nossas mães. E existe uma busca por algum produto específico? Foi estimado algum valor médio para esses presentes? Os produtos mais são de uso pessoal. A gente pede para a mãe. Como, por exemplo, artigo de beleza, perfumaria, bijuteria, acessórios, bolsas. E o ticket médio é mais ou menos igual ao do ano passado, em ordem de R$ 150,00. Outro ponto importante também é a geração de empregos para essa data, os empregos temporários. Há expectativa de que esses empregos se tornem efetivos ou se estenda para uma próxima data comemorativa? Sem dúvida que o comércio é muito importante. Então, houve uma contratação de temporários. 55% aproximadamente já contrataram. Uns 25% querem continuar até o próximo evento, que vai ser o dia festivo, o Dia dos Namorados também, em junho, esperando que a economia continue concorrendo tudo bem. Então, realmente, é uma boa oportunidade para aqueles que estão procurando emprego, principalmente porque o comércio oferece oportunidade para o primeiro emprego. E existe alguma dica para os consumidores ficarem atentos a essa data comemorativa, a essas promoções das lojas? Eu acho que é sempre importante o consumidor estar atento para evitar tentativas de fraude, que acontecem muito nesse período, e também procurar as promoções válidas, que tenham boa oferta de qualidade e preço. Isso que é o mais importante. E, sem dúvida nenhuma, procurar dar alegria às mães. Muito obrigado pela participação, senhor Aldo. Aproveitar que a gente está falando de Dia das Mães, gostaria de mandar um enorme beijo para a minha mãe, que amanhã é aniversário dela. Domingo a gente vai estar comemorando, amanhã também. E também para a minha avó, que é uma mãezona também no coração. Saindo daqui, já vou garantir o meu presente, e você faço mesmo, né? Não deixa para a última hora, que a gente sabe que fica naquela correria. Vicente, voltamos com você no estúdio. Era isso que eu ia te perguntar, se você já comprou o presente da sua mãe, né? Parabéns à sua mãe e à sua avó. Obrigado, PV. Vou ter que garantir dois presentes agora, né? É, exatamente. Sai daí e já vai comprar. Um abraço, PV. Obrigado. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Calbi Peixoto, um dos maiores cantores da era de ouro do rádio brasileiro, é agora Patrimônio Cultural Carioca. A importância do artista para a cidade será eternizada na tradicional placa azul do patrimônio, que vai ficar instalada no icônico edifício à noite, na Praça Mauá. Nesse prédio funcionou a Rádio Nacional, que lançou e impulsionou a carreira de sucesso de Calbi Peixoto. O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade já instalou 278 placas de bens culturais em diversos pontos da cidade do Rio, separadas por circuitos. Calbi Peixoto é o segundo artista a fazer parte do Circuito da Música, ao lado de Renato Russo. A cerimônia de lançamento da placa no Palácio da Cidade contou com uma pequena exposição, com figurinos de Calbi em shows no Brasil e no exterior. Calbi deixa a saudade de um ser, um cantor incrível, que tem pessoas que amam até hoje. Eu faço shows de Calbi, as pessoas adoram. Então eu digo assim, questão de extinção, porque é uma nata de artistas, de gente do passado, que a gente tem que lembrar deles, porque são um exemplo para a gente. Para mim foi muito, eu acho que para muita gente que gosta dele. Eu que convivi com toda a Era do Rádio, com todos os artistas da Era do Rádio, eu posso te dizer tranquilamente que ele foi um dos, seguramente, mais prestigiados pela mídia. Ele se tornava uma pessoa pop pela maneira como ele se comportava, pelas declarações que ele sabia lançar. Então ele já sabia que o marketing era tão importante quanto a música. Hoje a gente é mais marketing do que música. O Calbi soube aliar as duas coisas, a excelência musical com a coisa do marketing, que ele teve desde a origem dele, quando ele foi catapultado para o Brasil em 54, com a ajuda do Diberas. Dentro do circuito do rádio, a gente fez essa merecida homenagem para o Calbi Teixoto, que foi um grande ícone da música brasileira, reconhecido internacionalmente, e que deixou um grande legado para toda a nossa história musical. Grandes nomes da música brasileira vão se apresentar na 34ª edição da tradicional Festa do Tomate, em Pati de Alferes, no interior do estado. O evento será realizado entre os dias 24 de maio e 2 de junho, no Parque de Exposições do Distrito de Avelar. A festa vai contar com atrações de todos os gêneros musicais, como Natanzinho, Mari Fernandes, Tiaguinho, Sorriso Maroto, Jorge Mateus, Pedro Sampaio e Ana Castela. Serão seis dias de shows, em dois fins de semana. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Nesse momento, Rio das Flores, tempo nublado, 23 graus, Paracambi, 28 graus, céu limpo, Bom Jardim também, com sol, 21 graus, e Rio Bonito, com sol o dia todo, 27 graus. Nesse momento, Rio Bonito, que está completando 178 anos de emancipação. E agora vamos para imagens lá de fora, Luiz Augusto, Beterraba, fazendo a imagem do Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, com muito sol. Nesse momento, faz 24 graus, e máxima de 35 graus para hoje. Não tem previsão de chuva. Agradeço aí as imagens belíssimas do Beterraba. Obrigado, Beterraba. O Bom Dia Alerj termina aqui, lembrando que logo mais às três da tarde você acompanha a votação dos projetos direto do plenário e às nove e meia da noite tudo o que aconteceu no Parlamento Fluminense no Jornal da Alerj. Se você tiver sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só enviar para o nosso e-mail tvalerj, arrobaalerj.rj.gov.br. Um bom dia para você, e a gente se encontra amanhã. O Beterraba